Galera, beleza? Eu não tô nada beleza Ó o que aconteceu Mano, tava andando de boa na bicicleta Sentiu um negócio tão ruim É que essa bicicleta aqui, ó Que eu gravei Quebrou o banco Aí, ó, véi Quebrou o banco Bicicleta topíssima O que acontece? Quebra o banco Não, véi Tô muito triste aí Ah, mano Essa bicicleta Meu irmão, tipo Ele ganhou Ele ganhou de uns Sei quantos anos não Uns 4, 3 anos Ou 5 Não sei, vem por aí E o meu peso, né Quebrou o banco no meio Essa bicicleta era top pra mim Gostava muito dessa bicicleta E ó o que aconteceu hoje As coisas sempre acabam, né galera Fazer o que, né Comprar outro banco Comprar outra bicicleta Tô muito triste Comprar outra bicicleta 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 Esse vídeo era só pra falar isso mesmo É uma notícia Rui, né? Muito ruim Eu não gostei não Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se inscreva aí pra fortalecer o canal Estamos juntos É E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí